Boa tarde, gente. Mais uma vez, vamos iniciar a nossa sessão pública de debate. Essa sessão paralela conta com três artigos. Eu só queria confirmar, já o Renato, o Paulo está aí, eu vi alguém aqui, FAA. O Renato Mota, o Paulo César está aí. Acho que ainda não entraram, né? Então, podemos começar com o artigo de distribuição do valor adicionado, que é o Edson Estela Mares Ricardo. Eu sou professor Raimundo Lima. Eu sou doutor pela Universidade de São Paulo, em controladoria e contabilidade. E sou professor aqui no sertão de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco, a UPE. E também de uma autarquia municipal, também aqui no interior de Pernambuco, aqui em Petrolina. Eu estou em Petrolina. É uma autarquia municipal, chamada Autarquia Educacional do Vale do São Francisco. E, desde já, cumprimentar todos os autores presentes. Falar, desde já, também da satisfação em poder conhecer a pesquisa de vocês, estudar. Enfim, também é um momento de aprendizado, né? Sempre quando a gente participa de bancas, quando a gente está avaliando artigos, quando a gente participa dessas sessões, sempre é positivo, porque sempre a gente aprende. Eu aprendi muita coisa com os estudos de vocês. Vamos aqui conversar sobre as nossas percepções, como foi a condição da pesquisa, tá? E também tentar contribuir para que o estudo de vocês se torne ainda mais maduro, com chance de uma publicação definitiva em algum periódico, tá? O Congresso, ele sugere, indica que as sessões paralelas acontecem com 15 minutos para os autores apresentarem, depois 10 minutos para o debate, e 5 minutos para o público presente, que também quiser comentar. Mas eu acredito que, assim, não precisam se preocupar tanto com o tempo da apresentação. Fiquem à vontade, apresentem, porque o tempo do público a gente utiliza, eu vou monitorando aqui, tá, esse tempo. Então, não se preocupem os autores em correr para terminar nos 15 minutos, senão estende um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? Tá, então, vamos começar com o primeiro artigo, tá? Com essa dinâmica, né, se apresentem, apresentem o artigo de vocês, e na sequência a gente vai fazer assim, que eu acho que fica mais fresco na nossa mente, faz um artigo, a gente debate, depois outro artigo, a gente debate, e se o terceiro, se os autores do terceiro artigo também aparecerem, a gente faz também. Tranquilos? Então, do artigo de distribuição, valor adicionado. Já estão aí? Boa apresentação. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Edson Caldas de Oliveira, sou graduado já na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Vou tentar compartilhar aqui a tela, então. Estão conseguindo, está aparecendo aí, né? Está sim, está sim. Beleza. Então, o meu trabalho, o nosso artigo, ele é oriundo, da minha graduação e também da iniciação científica, né? Além de mim, Edson Caldas de Oliveira, também a professora doutora Estela Mares Lima Altoé Suave e o professor doutor Ricardo Suave. Ela é intitulada a distribuição do valor adicionado de empresas do setor de energia elétrica, uma análise comparativa das regiões brasileiras. Então, a demonstração do valor adicionado é o objetivo de forma direta e primária explicitar a riqueza de empresas e como esta é distribuída entre os entes interessados. Então, ela é uma demonstração acessível e de fácil compreensão. Ela se tornou obrigatória a partir de 2007, né? E ela ainda, lá no início e ainda até meados agora, se confunde às vezes com a DRE. A principal diferença está que a DRE, ela tem um enfoque no lucro líquido, né? E a DVA, ela evidencia o destino dessa riqueza que é gerada pelas instituições, pelas organizações, pelas empresas. Então, a partir do momento que você tem o valor final lá da DVA, ela consegue demonstrar para onde vai toda a riqueza gerada, para onde é distribuído todo o processo da atividade da empresa. É muito importante saber analisar esses dados, porque ela auxilia muito na formação de estratégias, na tomada de decisões das empresas. Pois é possível ver realmente aonde está sendo destinada essa riqueza, né? Então, aí surge a problemática do nosso artigo, que é de que forma ocorre a distribuição do valor adicionado nas empresas do setor de energia elétrica das regiões brasileiras. Tem-se, então, como objetivo geral, comparar a distribuição do valor adicionado de empresas do setor de energia elétrica a partir das categorias da DVA entre as diferentes regiões brasileiras. E justifica-se a realização desse estudo devido ao fato da preocupação da melhor utilização dessas informações presentes na DVA por parte dos administradores. Então, a parte do referencial teórico, a demonstração do valor adicionado, então, ela segue uma estrutura básica, né? Uma estrutura até... Aqui que eu atrago ela sintética, mas eu vou tentar resumir um pouco o que significa cada uma, né? Que são a questão das receitas, que são todas aquelas que são geradas pela empresa, né? Pelos seus produtos, pelos seus serviços. Os insumos adquiridos de terceiros, que são todos os gastos necessários para que a empresa entregue o seu produto ou serviço ao consumidor. E o valor adicionado bruto, que nada mais é do que a dedução, então, ali, a subtração das receitas pelos insumos adquiridos. A depreciação, exaustão e amortização, que são as despesas previstas e já contabilizadas no período. O valor adicionado líquido produzido pela entidade, né? Que nada mais é, então, do que a subtração do valor adicionado bruto, menos a depreciação, exaustão e amortização. O valor adicionado recebido em transferências, que são aqueles valores que não são gerados diretamente pela empresa, mas que conseguem ir para a empresa, às vezes, por investimentos, principalmente por ações, os investidores, né? Aí chegamos, então, ao valor adicionado total a distribuir, que é o valor que realmente vai ser distribuído aos entes, e a distribuição do valor adicionado, que é ali, então, onde tem o que é distribuído a pessoal, a terceiros, a tributação, a outros entes, enfim. A contabilidade, então, ao decorrer do tempo, ela vem se aprimorando para trazer melhores ferramentas, principalmente aos administradores, né? Mas ainda, infelizmente, tem muitos, até da área contábil, que não utilizam, de forma clara, esses dados para orientar os seus clientes, as empresas em que são responsáveis, e, às vezes, deixam de evoluir por não ter uma melhor análise dessa demonstração. Então, para a metodologia do nosso estudo, né? Esse estudo, ele é classificado como descritivo e documental. Descritivo porque a gente já pegou informações já existentes e consolidadas e não interferiu em nada no seu conteúdo. e documental porque foi dado os estredos de documentos já de fontes primárias. A relação dos indicadores contábeis da DEVA foram observados a partir da DEVA de 56 empresas de capitais abertos do setor de energia elétrica. Por que a gente escolheu esse setor? Porque, já pelo alto número de empresas, a gente começou a dar uma analisada nos vários setores, não tinha muita homogeneidade dos dados e, também, as que tinham era uma amostra pequena. Então, a gente se interessou pelo setor de energia elétrica, então, por essa gama maior de empresas. Esses dados, então, eles foram extraídos do site da Bolsa de Valores, das demonstrações consolidadas de 2019. Foram retiradas no mês de abril do ano passado. Até tinham mais empresas, porém, na época que foram colhidos os dados, elas ainda não estavam consolidadas. Calculou-se, então, os indicadores relativos que demonstraram o percentual adicionado a cada componente da DVA e, na sequência, foram analisados os aspectos gerenciais desses indicadores. As empresas, então, foram separadas pelas regiões do Brasil a qual pertence ou a qual estavam atuando e, a partir dos percentuais de distribuição da riqueza, as empresas de cada uma das categorias constantes da DVA foram calculadas as médias desses percentuais para cada região. E, além da comparação das médias, procedeu-se a análise estatística não paramétrica para comparar as regiões em cada categoria. Essa análise não paramétrica foi feita, então, por meio do teste de Kruskal-Wallis para verificar se, pelo menos, uma das médias das regiões era significativamente diferente a um nível de significância maior que 5%. E, quando foi observado esse resultado significativo, procedeu-se, então, ao teste de Wilcoxon para verificar quais regiões tinham diferenças significativas em relação às outras. E, já falando, então, dos resultados e das discussões, trazemos, então, os valores distribuídos ao pessoal. Antes disso, ainda falar que a gente optou por apresentar em porcentagens gráficos, então, ali, região por região e também em comparação à média nacional. Então, com relação à distribuição de riqueza ao pessoal, a média nacional se apresenta em 10,06% e tem uma certa linha ali, de média que não interfere muito nem para cima nem para baixo, porém, foi o único ente que se teve uma diferença significativa, segundo o teste de Kruskal-Wallis, então, se partiu para o Wilcoxon e foi possível verificar que há uma diferença grande entre a região sul e sudeste, significativa. A região centro-oeste, ela até aparece ali com 12,34%, porém, ela teve esse resultado devido a uma das empresas que direciona um valor bem acima em relação à média das demais da região, então, por isso que essa média deles ficou bem elevada, né? E a região nordeste ficou mais abaixo da média nacional. Com relação ao que é destinado a impostos, taxas e contribuições, a gente percebe que é onde vai mais, é onde é mais destinado, né? Então, o que leva a crer e corrobora com a ideia de que a nossa taxa tributária, nosso nível tributário no Brasil hoje é muito grande, né? Porque a maior parte das riquezas das empresas, elas são destinadas ao governo de alguma forma. E com relação a estudos anteriores que a gente até utilizou no artigo para comparar, a gente percebe que ela vem aumentando no decorrer desses anos. Então, necessita-se, a gente chega a uma análise que necessita uma nova política de tributação no país que onere menos as empresas. a média nacional como vocês podem ver chega a 47,94% e aqui no sul ela é ainda maior, ela é 57,12% no centro-oeste ela ficou ali na região centro-oeste ela ficou com a média abaixo em relação às outras porque teve duas empresas grandes que elas não repassam pelo que dá a DVA é tributos municipais e tributos estaduais são poucos então ela repassa mais tributos federais isso deve ser algum acerto entre as empresas com o governo ou são empresas estatais até também que não repassam essa quantidade então por isso ficou uma porcentagem menor com relação à remuneração de capitais de terceiros então que são tudo aquilo que é investido para poder se entregar ao serviço a média nacional ficou em 29,87% e você pode perceber que é uma discrepância da região nordeste em 64,37% então é uma discrepância bem grande em relação às demais regiões mas isso se deve ao fato que uma das empresas também ela apresenta 355,64% de repasse para capitais e terceiros então ela deve ter muitas dívidas com algum terceiro o que representa cerca de 121 milhões tanto que esse resultado da região nordeste ela interfere diretamente na distribuição de pessoal de capital próprio vocês vão ver no próximo slide agora então com relação à remuneração de capitais próprios a média nacional ficou em 10,44% a região centro-oeste então ela apresenta uma maior remuneração de capitais próprios e isso pode se dever ao fato que ela paga menos impostos e taxas enquanto a partir da região nordeste a média deles ficou negativa em 22,65% como eu falei a distribuição para terceiros ela interferiu diretamente nesse resultado na categoria outros muitas pessoas às vezes não dão atenção a isso por ser uma porcentagem bem menor em relação aos demais entes mas quando se traz a valores absolutos são valores altos tem empresas inclusive da região sudeste que o seu repasse de riqueza chega a quase 30% para outros e o que são esses outros? são aquelas reservas legais reservas de reavaliação reserva de lucro reserva de incentivo fiscal passando já então para as considerações finais já apresentando também os resultados de forma mais clara então a região sul ela apresenta o maior índice de distribuição de riqueza para o pessoal 12,99% e para impostos taxas e contribuições as empresas da região centro-oeste destacam-se por apresentar a maior destinação às categorias remuneração de capitais próprios e outros e a menor destinação às categorias impostos taxas e contribuições então é aquilo que eu falei eles acabam tendo maior remuneração de capitais próprios devido ao fato de ter uma menor destinação a impostos e taxas então após a avaliação estatística não paramétrica das diferenças observou-se que apenas na distribuição de riqueza categoria pessoal houve apontamento de possibilidade de diferença significativa de alguma das regiões e essa diferença ocorreu entre a região sul e a região sudeste de forma significativa conclui-se então que a DVA é uma ferramenta de grande valia para evidenciar a distribuição da riqueza das empresas e que quando analisada de forma correta pode contribuir para a tomada de decisão estratégica dos usuários interessados é o que a gente percebe assim que uma empresa vai é preferível se instalar no lugar que se tem um retorno mais de capitais próprios do que de repente numa região em que vai acabar pagando mais impostos mais tributos como limitações desse estudo temos a falta de empresas no setor da região norte a gente todas as empresas analisadas e até as que foram descartadas não aparece nenhuma empresa da região norte que atua e que nem é de lá e o fato que dois terços dessas empresas estão na região sudeste então o que causou um pouco o desnivelamento ali do da hora de pegar mais de 30 empresas da região sudeste e o restante distribuído entre as demais regiões e como sugestão fica então aí para os próximos estudos que sejam analisados empresas de setor privado e público para se ter uma diferença então que realmente é destinado ao pessoal e ao governo e também de repente fazer um estudo com questão de o que cada cargo dentro das empresas recebe qual que se onde a empresa está alocada é realmente deles ou se é um imóvel alugado enfim estabilizar demonstrar mais detalhadamente esses tipos de dados para que se tenha uma análise mais profunda aqui estão algumas referências que utilizamos e o nosso contato muito obrigado e fico aberto então agora a discussão excelente Edson parabéns aí pela apresentação tá pode pode deixar pode aí parar de compartilhar né aproveitar aqui para saudar os demais presentes né que entraram depois então uma boa tarde a todos os demais que que entraram depois da no início da sessão tá Edson então o teu artigo eu gostei muito de ler o seu estudo e principalmente feliz com o nível da pesquisa porque é uma pesquisa de iniciação científica né então tá no congresso de iniciação científica é uma pesquisa é um um artigo que tem começo meio fim tem coesão tem coerência sabe é um artigo que traz uma discussão muito boa sobre como a qualidade da informação contábil ela impacta né a vida das empresas e como não a gente pode utilizar isso elas né utilizar as informações para tomar decisões para que a gente tenha diagnósticos para que a gente enxergue para que a gente entenda e é sempre muito positivo fazer pesquisas que destaquem a importância das demonstrações contábeis né o público externo os empresários eles não não reconhecem eles não conhecem a importância das demonstrações contábeis né às vezes assim quem está mais voltado para tomar decisão conhece o balanço pouco DRE mas todas as outras demonstrações contábeis sejam as obrigatórias ou não só quem é da área contábil sabe fazer sabe identificar sabe analisar sabe tirar a informação dela quando a gente traz um artigo com uma linguagem acessível dizendo olha essa demonstração contábil como tem diversas pesquisas envolvendo a DFC a DRA né a gente vai falar daqui a pouco também sobre notas explicativas então é a importância da 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 pesquisa da demonstração contábil numa pesquisa para que as pessoas consigam enxergar e eu acho Edson que o o seu estudo ele atinge esse 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 objetivo ele é importante por causa disso olha temos aqui a DVA que é uma demonstração contábil poucas pessoas conhecem sabem da sua utilidade e essa é a importância da DVA saber para onde é que está indo a riqueza da empresa como você mesmo identificou aí quase a metade na média nacional quase a metade da riqueza está indo para o poder público tá e aí é necessário também algumas discussões tá então destacando esses pontos positivos eu também quero apresentar para vocês algumas questões e alguns pontos de vista no sentido de fazer com que vocês reflitam e talvez complementar o estudo de vocês tá então eu vou fazer agora também alguns comentários no sentido de que o artigo avance minha primeira minha primeira questão já no resumo quando eu vi lá a informação 2019 aí eu disse ai tomara que na metodologia eles me tragam uma justificativa interessante para ser esse 2019 que claro aqui no resumo não precisa detalhar então já já me acendeu essa preocupação ao ler o seu resumo quando eu vi o ano de 2019 né uma pesquisa que está sendo submetida no ano de 2021 tá então eu me preocupei nesse momento do resumo e talvez isso precise de uma revisão ou retirar enfim mas depois da metodologia a gente vai voltar a falar sobre isso e eu também senti falta no resumo de que vocês destacassem essa importância do estudo de vocês né no final do resumo e esse estudo aqui ele é importante ele é relevante por causa disso 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 o resumo ele é o atrativo né na verdade o título é a primeira coisa que a gente atrai para uma pesquisa depois do título é o resumo tá então eu acho eu deveria e tal quero estou estudando sobre isso vai pegar teu artigo mas vai ler o seu resumo então o segundo passo para atrair um leitor é o resumo então o resumo ele tem que atrair e também essa pesquisa aqui é bacana essa pesquisa aqui eu estou contribuindo se você deixa de fazer isso no resumo talvez você está deixando de ter um um leitor de ter uma citação porque ah não esse aqui esse artigo aqui eu acho que não está contribuindo só porque você não destacou isso tá partindo para a sua introdução você traz um problema de pesquisa tá quando você apresenta o problema de pesquisa que você apresentou aí nos seus slides surge pela primeira vez o termo setor de energia elétrica até então você não comentou nada então quando você está lendo resumo introdução quando você chega no problema setor elétrico o teu o teu título não contempla isso e até esse momento o seu texto não contempla sobre isso então aos olhos do leitor isso salta uai e a energia elétrica mas não foi dito nada por que na energia elétrica será se existe uma especificidade em relação a esse na metodologia você comenta e aqui na sua apresentação você comentou ainda melhor do que está no texto só que nesse momento é necessário que você contextualize que você traga pesquisas que você diga o porquê das empresas de energia elétrica se não salta aos olhos entendeu e aí quando eu vou pro objetivo eu acho muito interessante o seu objetivo quando você utiliza o termo comparar que foi o que você fez só que que você fez esse comparativo muito bom a gente vê aí nos gráficos só que não está no problema não necessariamente Edson o termo comparar até porque não vai ficar repetido o termo buscar um sinônimo entendeu trazer essa ideia porque eu acho que o seu artigo é isso mesmo é trazer esse comparativo só que a sua pergunta é como no problema de pesquisa é como ocorre a distribuição e não um comparativo então eu acho que você tem que já trazer na ideia do problema que você só não vai dizer como ocorre você também vai fazer um comparativo beleza e na sua justificativa já no finalzinho da introdução você fala sobre o porquê de sua pesquisa ser importante e justificando que as organizações podem utilizar para tomada de decisões e elaboração de estratégias só que você não diz como é que ela pode utilizar dessas informações você diz olha lá mas como sabe explica isso porque se você explica isso o seu trabalho se torna muito mais relevante porque você está dizendo utilizando essas informações dessa e dessa forma as empresas vão melhorar o processo decisorial e alimento de estratégias beleza em relação ao seu referencial eu senti falta três itens primeiro deles trabalhos mais recentes a gente está em 2021 o seu trabalho a sua referência mais recente é de 2018 e só tem ela o resto é bem mais antigo então o que acontece eu acho que uma anterior de 2015 e depois anteriores então o que acontece dá a ideia quando a gente lê o seu referencial se não tem pesquisas recentes dá a ideia de que o assunto está frio esfriou o assunto não está se falando sobre isso nos últimos anos entendeu mas na verdade no seu assunto não é frio a temática não esfriou não pelo contrário essas depois da 11.638 e todas essas mudanças que vem sendo incorporadas pela IASB e aqui no Brasil CPC está em voga no mundo então a primeira coisa que eu senti falta no seu referencial foi algo exclusivo mais recente segundo item que eu também senti falta de trazer trabalhos mais trabalhos internacionais tá se você está querendo uma boa publicação um bom periódico um bom congresso é necessário que também a gente olhe lá pra fora né quando eu falo assim de trabalhos internacionais eu não estou falando de que as coisas são mais importantes lá fora do que aqui dentro não aqui no Brasil a gente faz uma excelente aqui no Brasil temos uma excelente qualidade na pesquisa contábil mas é necessário que também a gente olhe lá pra fora o que é que você está se falando sobre DVA lá fora pra trazer também pra cá né e aí você complementar e o terceiro item do seu referencial que eu senti também é que a sua discussão ficou muito na parte conceitual você não explorou os artigos que você mesmo selecionou tipo assim João e Maria desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de analisar DVA no setor agrícola e eles utilizaram tal método e a partir desse método encontraram determinados resultados depois lá na sua análise você vai dizer olha João e Maria que acharam aquilo olha eu também estou achando aqui corroborando os achados só que você não explorou essas pesquisas que você mesmo selecionou tá nesse sentido Edson na hora que você também quiser comentar e tudo mais pode falar fica à vontade aqui é mesmo um debate uma contribuição e aí é o que eu queria agora falar contigo sobre o tal aí agora eu já estou na metodologia sobre o 2019 eu li duas três vezes esse parágrafo aí o primeiro parágrafo da página da metodologia aqui não está numerado os aspectos metodológicos começa na página seis aí aí depois vai para a página sete início da página sete eu vou até ler aqui para você algumas empresas ainda apresentavam dados de 2017 e 2018 porém por questões de uniformidade optou-se por utilizar somente os dados de 2019 eu juro que eu li e não entendi tem como explicar sim então esse estudo aqui ele começou a ser elaborado em 2020 em abril de 2020 e então os dados consolidados da bolsa de valores eram das empresas de 2019 tinha demonstração de 2019 algumas empresas ainda não apresentavam esses dados de 2019 fechados na bolsa então esse artigo eu já utilizei na apresentação da minha iniciação científica e também eu acabei utilizando já fiz um link com o TCC da minha graduação então foi por isso foi em 2020 que a gente fez e a gente acabou trazendo agora aqui para apresentar em 2021 mas com certeza todas as o que você passou aí para a gente a gente já vai começar a repensar também para de repente atualizar com dados já mais mais recentes seria do ano de 2020 hoje se fosse atualizar todos esses dados porque o que possui no site da bolsa de valores hoje 2021 são os dados de 2020 mais 2017 2018 porque não entrou foi isso que eu não entendi eu entendi que naquela altura porque os dados só vão sair mesmo abril maio é que começa a aparecer mais 17 e 18 o que eu analisei muitas empresas do setor que algumas tinham 2017 outras não tinham 2018 ou se tinha só 2018 não tinha 2017 o tamanho da amostra diminuiria foi essa mais a questão sim tá aí Edson só assim quando a gente olha um ano quando a gente faz um estudo longitudinal ele tende a ganhar mais robustez diante dessa dificuldade é necessário que você detalhe isso no seu método porque o ideal era que você fizesse uma análise longitudinal 17 18 19 entendeu mas você não comentou isso no trabalho você vê que eu li essa linha essas três linhas li de novo e eu não entendi o que você falou não tá lá então os dados 2017 18 os anos 2017 18 não foram considerados diante dessa decisão se nós fizéssemos estudo longitudinal a amostra seria reduzida né que foi uma coisa que eu também eu acho que não tem problema sua amostra ser reduzida tá eu acho que até na tua apresentação a gente escolheu energia elétrica porque era o setor com mais informações e a gente queria uma boa amostra mas nem sempre né nem sempre a gente vai ver aí o próximo estudo tem menos né qual é o terceiro agora não meia recorde são 20 empresas 10 cíclicas e 10 não cíclicas e dá pra fazer então a metodologia a gente se precisa se preocupar muito com a metodologia porque a metodologia é o capítulo onde a gente justifica as nossas decisões se a gente justifica as nossas decisões e fundamenta as nossas decisões a metodologia tá ok não existe um uma receita de bolo tem que fazer pelo menos 5 anos tem que fazer pelo menos 3 anos não você pode fazer de um ano sim tá mas as decisões que você toma na sua pesquisa elas precisam estar fundamentadas no papel lá no texto e aí você vê eu te questionando você já me trouxe respostas que deveria estar lá entendeu da mesma forma o meu incômodo com energia elétrica você vai você explica mas não tá lá entendeu então é necessário que desde da sua contextualização você vai falando sobre esse setor sobre a especificidade desse setor no referencial você já tem que vir trazendo pesquisas sobre o setor né será se o setor elétrico em relação a informação contábil você escreveu uma parte do referencial a informação contábil no setor elétrico aqui você já tá você já tá trazendo o leitor pra isso mas na metodologia não é porque eu quero eu tinha mais dado mesmo então você tem que fundamentar essas respostas tá ainda na metodologia você fala sobre o curso que é um teste não paramétrico tá só que aí antes da gente decidir por um teste paramétrico ou não paramétrico a gente precisa fazer o teste pelo menos de normalidade né o ideal é de normalidade e heterossedasticidade só que você não fez a gente só pode utilizar a gente só aplica um teste a gente não pode dizer ah eu vou usar o cruz-colors é um teste não paramétrico pra você utilizar um teste não paramétrico a distribuição de sua amostra ela tem que tender pra não normalidade entendeu então e se você utilizar um teste paramétrico a sua amostra tem que tender pra normalidade então é um detalhe aí que se você mandar o teu artigo pra um um periódico e cair na mão de um parecerista quantitativo ele vai dizer mas cadê o teste de normalidade então você já foi direto pro cruz-colors sem comprovar que a sua amostra tende a não normalidade tá então eu sugiro que você pelo menos insira o teste de normalidade tá pronto em relação a análise né é eu acho que você pode até depois pegar a gravação dessa sessão e você vai ver que muito do que você comentou aqui melhora sua análise lá sua análise tá boa tá boa sua análise eu acho que é o melhor capítulo do seu artigo só que aqui você trouxe possíveis respostas pra aqueles dados que no artigo não tá por exemplo da carga tributária você disse não tá lá o que você comentou aqui não tá lá entendeu é sobre por exemplo carga tributária porque o nordeste é menor porque lá atrás era uma região menos desenvolvida de políticas econômicas econômicas de estímulo pra essa região pras empresas virem pra essa região do nordeste então é uma possível explicação tá você comentou isso nos outros você também comentou só que no seu artigo você ficou muito restrito ao que os dados apontavam sabe e às vezes essas repercussões ah isso aqui pode ser motivado por isso como a carga tributária quando você traz esse debate o seu trabalho tá quebrando a barreira dos dados não é só comentar os dados é quebrar essa barreira dos dados tá em relação a conclusão é um único comentário em relação a sua conclusão é de novo aquela aquela situação da contribuição da sua pesquisa né você falou o DVA é uma ferramenta de grande valia pra evidenciar a distribuição e quando analisada de forma correta pode contribuir pra tomar atenção estratégica aí de novo como como ela pode contribuir você afirma mas você não diz como e aí se você complementar isso massa entendeu Edson mas assim é novamente é parabenizar você é uma pesquisa de iniciação científica com esse respaldo com essa qualidade de discussão e também com uma linguagem que um leigo vai entender o seu artigo vai ler seu artigo vai entender então parabéns pra você parabéns pra Estela Mares e pro Ricardo Suave por submeter esse estudo os comentários aqui repito é no sentido de que a pesquisa amadureça que vocês consigam aí uma boa publicação em um periódico que com certeza a pesquisa de vocês tem potencial pra isso beleza quer fazer algum comentário só agradecer mesmo pelos comentários a gente entende tudo é válido enriquece muito teus comentários até eu estava anotando estava anotando aqui enquanto você falava e já é o segundo congresso que a gente apresenta também a gente já melhorou do início lá também então é um aprendizado constante só agradecer mesmo obrigado massa massa Ricardo é isso aí tamo junto qualquer dúvida se vocês precisarem também de uma ajuda podem mandar um e-mail tamo junto beleza vamos agora pro nosso pro segundo artigo do Fernando e do Jorge vai apresentar Fernando isso vocês estão conseguindo me ouvir bem sim maravilha eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação boa tarde a todos aí pessoal muito obrigado pela oportunidade só me confirma se a apresentação tá na tela aí legal vamos lá o nosso trabalho ele foi ele tem o título né divulgação excessiva de informações e ausência de informação relevante em notas explicativas ele foi produzido por mim Fernando e pelo doutor Jorge da Universidade de São Paulo qualquer introdução aqui do nosso trabalho com o passar do tempo a gente começou a ter bastante informação no mercado no passado o nosso maior problema era ter o acesso a informação conseguir trazer essa informação buscar fazer toda essa pesquisa hoje a informação ela tá na internet ela tá disponível ela tá ao alcance e o maior problema hoje a maior problemática é filtrar corretamente para pegar realmente informações de qualidade que vão ser relevantes então trazendo aqui para a área contábil com a lei 6.404 as empresas são obrigadas a realizar a divulgação de informações contábeis anuais acho que todos têm conhecimento de quais são elas como que funciona essa parte e o nosso trabalho foi focado aqui nas notas explicativas então o que a gente focou numa empresa a empresa foi a TOTOS nossa questão de pesquisa foi a TOTOS atendeu os requerimentos da OCPC 07 e manteve em suas divulgações somente informações relevantes porque a empresa a TOTOS e porque a OCPC 07 acho que é legal explicar um pouquinho disso a OCPC 07 foi uma orientação do CPC focada exatamente na divulgação de informações e notas explicativas então ela entra exatamente nessa questão de em vez de realizar o máximo de divulgação possível fazer a divulgação de informações que tivessem uma relevância que fossem interessantes para quem tivesse acesso àqueles dados e porque a TOTOS porque a OCPC ela foi divulgada em 2014 e nesse mesmo ano a TOTOS realizou um comunicado dizendo que queria aderir a ela então serviu exatamente de um exemplo para a gente conseguir identificar se a TOTOS atendeu a essa OCPC e se realmente ela teve alguma relevância entre o período anterior e os próximos períodos de divulgação da empresa como que você deu esse estudo a gente pegou as divulgações da TOTOS de 2013 um ano antes da divulgação da OCPC e um ano antes dela realizar essa aderência até o ano de 2019 que quando a gente começou a fazer os estudos eram as divulgações que estavam disponíveis então a gente preferiu pegar todo esse período para acompanhar a diferença entre 2013 e 2014 e ver se essa diferença se foi um ganho se esse ganho se manteve nos próximos anos até a última divulgada que era a de 2019 então aqui eu trouxe um pouquinho do nosso referencial teórico só para dar um pouquinho mais de embasamento de como que funcionou o nosso trabalho o que a gente usou de referência então o CAM ele diz um pouco sobre a informação ela existe quando ela é relevante para a tomada de decisão que é exatamente o nosso foco aqui não é só o fato dela existir é realmente ela ser útil ela ser relevante ela ter algum propósito ele fala exatamente isso se ela é deixa eu só colocar aqui que ele pulou então o que ele fala sobre reduzir a incerteza se ela pode reduzir a incerteza de um evento ou seja se ela é baseada em dados históricos e é possível prever dados futuros exatamente isso aí o foco da nossa divulgação na contabilidade a oportunidade também é um requisito visto que essa só deve estar disponível no momento ideal sendo útil para a tomada de decisão caso contrário ela perde aí a sua relevância isso a gente consegue fazer um paralelo exatamente com o que está descrito ali no nosso CPC 00 a estrutura conceitual para relatório financeiro divulgado pelo pelo CPC o nosso CPC 00 ele é realmente a nossa base para a divulgação dos relatórios e esse conceito que o CAM lá em 1986 fala traz exatamente o que o CPC 00 está querendo trazer aqui para a gente também a informação tem que ser relevante ela tem que estar no momento certo ela tem que ter alguma utilidade ali não é simplesmente o fato de divulgar essa informação eu trouxe como base aqui mais outros três autores então o Franco ele fala da finalidade da prestação de informações dos stakeholders informa que a técnica na apresentação das informações deve subordinar-se aos critérios de clareza e objetividade então a informação ela tem que ser clara ela tem que ser direta ela tem que ser precisa e ela tem que ser objetiva a gente não pode se delongar muito naquela informação ao ponto de que ela fique de difícil entendimento quando ela fica nesse estado é muito ruim ela acaba perdendo um pouco ali da sua qualidade e o DICIBUS ele fala um pouco para a gente que ocultar informações ou fornecê-las de forma demasiadamente resumida é tão prejudicial quanto fornecer em excesso então ele traz um pouco do paralelo a gente estava falando um pouco dessa informação divulgada em excesso e o DICIBUS fala para a gente não reduzir também em demasia ao ponto de que ela também perca a sua essência então é realmente conseguir achar o ponto ideal de que a gente consiga passar a informação sem que ela fique tão postregada tão descritiva assim Lang e Landholm eles falam um pouco para a gente sobre determinados principais fatores que influenciaram as empresas a divulgar involuntariamente seus dados a conclusão deles foi de que as grandes empresas divulgam mais porque os seus custos de divulgação tendem a ser proporcionalmente menores então empresas que já estão aí estruturadas no mercado há um tempo elas têm um custo menor para produzir essas informações já tem processos aí que vem sendo feitos há alguns anos e empresas que emitem títulos primários divulgam mais pela necessidade de atrair os investidores do que empresas que o capital já foi aberto no passado que já tem aí um conhecimento amplo no mercado então ele traz esses paralelos quanto ao custo então uma empresa menor tem um pouquinho mais de custo atrelado a essa divulgação uma empresa maior tem esse custo menor uma empresa recém divulgada ao mercado ela tende a divulgar mais informações para tentar atingir o público para mostrar o que ela tem a oferecer enquanto que uma empresa já está ali no mercado ela já tem o seu espaço ali garantido ela tende a informar cada vez menos porque ela não tem esse ímpeto de conseguir esse ganho no mercado fazendo agora falando sobre exatamente o nosso trabalho então o que que a gente trouxe aqui os resultados para as métricas comparativos então o que que a gente fez de primeira divisão primeiro objetivo a gente fixou algumas métricas para fazer a comparação nesses anos a primeira dessas métricas foi a que está no início foram as palavras totais utilizadas nas notas explicativas da empresa TOTOS então a gente tem que no primeiro ano eles utilizaram 23.500 palavras no total já para o ano de 2014 então após eles adotarem ao CPC 07 fazerem uma revisão ali bem detalhada nas notas explicativas deles eles reduziram para 15.000 essa é uma redução de 35% uma grande redução e aí o nosso estudo ele se prolongou pelos próximos anos a gente conseguiu acompanhar que houve um aumento na quantidade de palavras mas ainda assim em 2019 a gente fecha com 19% menos palavras do que no ano de 2013 então esse é um ganho muito bom a gente tem uma quantidade menor de palavras então isso acaba reduzindo exatamente a próxima métrica que é o número de páginas eles começaram no ano de 2013 com 66 páginas notas explicativas um relatório bem grande bem extenso bem difícil de se ler bem trabalhoso e no ano de 2014 ela foi reduzida para 43 então 34% de redução bem parecido com redução do número de palavras a gente tem ali uma proporção legal essa redução também se manteve até o ano de 2019 então em 2019 a gente fechou com 27% a menos do que no ano de 2013 e a gente pode observar aqui na terceira linha a variação entre o ano anterior que eles têm poucas variações não tem nenhuma discrepância muito grande entre os anos a redução ela foi feita em 2014 e ela se manteve em valor considerável para os próximos anos nossa próxima métrica aqui é a de tabelas totais porque tabelas uma informação divulgada em tabela ela é muito mais clara ela é muito mais direta ela é de fácil entendimento do que uma informação em texto corrido por isso que a gente pegou aqui o número de tabelas esse é um dado curioso o número de tabelas ele se manteve ali ele teve até uma redução depois ele aumentou ali em 2016 ela não teve muito aumento só que o que a gente lê desse número de tabelas ele se manteve enquanto o número de páginas e palavras do relatório ele foi reduzido com isso as tabelas elas tiveram muito mais relevância nessa divulgação como um todo isso está apresentado na quarta métrica que é a quantidade de tabelas por página a gente começou com 091 tabelas por página então menos de uma tabela em cada página e a gente foi para 1.26 então a gente tem no total mais de uma tabela por número de página nesse relatório isso é muito interessante é muito mais fácil de entendimento consegue ter um ganho ali o stakeholder que ele for utilizar aquela divulgação ele consegue ter o acesso muito mais claro às informações que ele precisa a nossa última métrica foi o número de itens sobre as principais políticas contábeis então o que as principais políticas contábeis elas fazem elas dão para a gente um norte de como aquela empresa está tratando seus dados a ideia dessa 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 sessão de principais políticas contábeis é que ela seja bem sucinta bem direta apresentando apenas as informações que tem algum tipo de contabilização diferente que ela que a norma contábil libera caminhos diferentes para a empresa seguir e nesse item ela vai descrever exatamente qual que ela está seguindo o que a gente percebe dos relatórios de principais políticas contábeis aí no mercado as empresas elas têm divulgado cópias literais das normas então elas pegam exatamente o que está lá na redação do CPC por exemplo ela copia e cola lá na divulgação de principais políticas contábeis isso acresce muito o relatório isso deixa ele bem poluído não é de fácil entendimento e para quem é do mercado realmente fica uma informação repetitiva um pouco maçante então a ideia é reduzir esse tópico de principais políticas contábeis por isso que a gente destacou ele aqui e a TOTS ela fez exatamente isso ela saiu de 26 políticas e ela pulou para 11 uma redução de quase 70% aí isso foi a nossa maior redução de todo o processo que eles fizeram de análise das divulgações deles foi bem legal eles mantiveram isso até o último ano então em 2019 a redução em comparação com o ano anterior de 2013 foi de 53% uma redução bem grande que se manteve foi bastante produtiva então o que que a gente está trazendo aqui em 2013 só explicando o que é esse slide então aqui a gente está falando da análise das notas explicativas de intangível como eu falei a gente dividiu o nosso trabalho em três partes o primeiro eram aquelas métricas comparativas o segundo é a nota explicativa de intangível o porquê a gente escolheu um intangível a TOTS ela é uma empresa de tecnologia e essa parte do balanço dela é muito relevante por isso que a gente acabou pegando esse módulo para escolher algo que realmente fosse relevante para o modelo de negócio da companhia então o que que a gente tem em 2013 eles realizaram cópias e três das normas tudo aquilo que eu acabei de falar um texto corrido muito grande muito maçante um pouco mais complicado o entendimento no ano de 2013 enquanto ainda não existia o CPC eles não tinham feito esse estudo enquanto que no ano de 2014 eles suprimiram a menção ao intangível na nota de principais políticas contábeis porque lá realmente só estava uma réplica do regulamento do CPC e eles trataram isso só em notas em nota específica nesse caso aqui foi a nota 12 onde eles descreveram eles suprimiram bastante o texto e eles descreveram exatamente só o quadro descritivo entre a controladora e o consolidado com os dados intangíveis os números que eles apresentavam na data uma pequena descrição quanto a amortização dos seus ativos então o método de amortização que eles escolheram e uma coluna de outros que estava presente lá no quadro da controladora do consolidado eles fizeram a composição dela então eles destrincharam esse dado que é algo muito relevante aqui pra gente porque outros acabam ficando um pouco genérico e ao final eles apresentaram os ágeos que a TOTUS teve ali nas empresas do grupo então o foco ele foi enfocar ele foi focado em apresentar quadros resumos isso facilita muito a leitura a nossa compreensão então ela ficou muito mais relevante tratando desse jeito e garante que eles atingiram o objetivo da OCPC então o que a gente trouxe aqui é que o resultado da nossa última análise que foram as notas explicativas das principais políticas contábeis então aqui eu só vou entrar um pouquinho mais um detalhe exatamente do que a gente tinha falado a redução de 26% para 8% ela é bastante relevante ela é muito proveitosa aqui para a gente esses 26 itens eles não eram eles não agregavam para a análise que o stakeholder ia fazer dessa dessa companhia e essa redução de 26 para 8 o que eu trago aqui no ano de 2014 ela nas 26 os 26 itens eles representavam 21 páginas de texto corrido bastante para o stakeholder ler essas 8 do ano seguinte elas caíram para apenas 5 páginas então bem tranquilinho o stakeholder vai lá se ele precisar acessar alguma informação ele tem ali o alcance bem diferente do ano anterior de 21 páginas era bem difícil de acessar as informações então aqui eu só consolidei quais eram as nossas conclusões baseado nesse estudo dividido em 3 em 3 fases então o que eu estou dizendo aqui que baseado nos resultados obtidos para o estudo das métricas comparativas a gente afirma que a TOTS promoveu alterações significativas e redução em mais de um terço na quantidade de páginas do seu relatório sem prejudicar o conteúdo apresentado então na leitura que a gente fez do ano de 2013 e do ano de 2014 eles não eles não reduziram o suficiente para perder qualidade eles reduziram realmente o que estava sobrando o que não era relevante que com a inclusão de tabelas para melhor visualização das informações as demonstrações da companhia tiveram uma ênfase em informações relevantes exatamente o que eu falei agora o fato que foi ressaltado pelas tabelas presentes nos comparativos dos anos anteriores então isso facilita muito a análise a utilização de tabelas seguindo aqui a análise das notas das principais políticas contábeis revelou a evidência que informações em materiais constavam em suas divulgações isso está evidente pela redução de 18 itens entre os anos de 2013 e 2014 eles foram a maioria foi agrupado em outros itens sendo mencionado apenas em tópica ou realmente suprimido em sua totalidade e por fim aqui os resultados obtidos das análises realizadas nas notas de principais políticas contábeis revelaram que o principal fator negativo foi a repetição excessiva de textos extraídos de normas então mais um pouquinho do que eu já venho falando aqui era um texto realmente de copiar e colar das normas ali a ideia da empresa em fazer essa copia e cola era de trazer para quem não tinha tanto conhecimento de mercado esse acesso à informação mas de fato isso acaba ficando um pouco bastante para quem tem o conhecimento ali no dia a dia e é algo que a gente já tem como pressuposto para quem for ler essa divulgação então aqui só a conclusão final foi percebida nesse estudo é possível realizar uma melhora significativa na qualidade dos relatórios e racionalizar as informações contidas nas demonstrações contábeis seguindo principalmente os preceitos definidos na OCPC07 e dispondo de um olhar crítico da companhia objetivando apresentar apenas informações relevantes nas demonstrações contábeis das empresas e por fim só complementando como ocorreu nos anos de 2014 a 2019 pela empresa Potos sendo um pouquinho do que eu tinha para trazer aqui do nosso trabalho eu agradeço a oportunidade novamente de estar podendo apresentar aqui e desejo aí sucesso e boa tarde a todos Muito bom Fernando muito bom parabéns pela apresentação acho que você sintetizou a sua pesquisa junto com o professor Jorge e aí os meus comentários do artigo anterior em relação à importância das demonstrações contábeis aqui também se aplica a sua pesquisa e ainda complemento eu sempre digo que o ensino contábil no geral claro ele ignora a importância das notas explicativas o aluno passa os quatro anos o curso faz balanço faz DRE faz DFC faz DVA faz DRE sabe de olho fechado fazer uma demonstração mas dificilmente ele tem uma única aula sobre notas explicativas uma única o aluno no geral se forma sem nunca ter feito um exercício sobre notas explicativas sem desenvolver notas explicativas no momento o ensino contábil esquece da importância dessa informação dessa demonstração contábil que é de punho qualitativo e que ganhou muita importância depois do processo de convergência porque todos os CPCs permitem o julgamento a essência sobre a forma e onde é que eu resolvo esse julgamento onde eu explico que eu decidi determinado critério de depreciação onde é que eu explico determinado critério para a mensuração do meu estoque enfim tudo aquilo que o CPCs vai colocando lá e diz notas explicativas notas explicativas você lê um CPC você com certeza em algum momento vai se deparar com notas explicativas porque é a demonstração onde resolve todas essas questões é lá que você vai explicar é lá que você vai indicar então as notas explicativas para mim hoje é ativo o microfone eu sou Jorge Oi eu consigo ter câmera não eu só consigo te ouvir não vejo câmera bom eu estou na na praia aqui de Jericoacoara com 1% de de bateria eu acompanhei toda eita toda a apresentação do Fernando né e com certeza vai cair mas eu queria só dizer assim né o trabalho do Fernando Iniciação Científica quando ele fala que o trabalho tudo que foi diminuído foi não foi relevante né o que o que foi o que saiu efetivamente não houve perda de informação é que as empresas de uma forma geral elas copiam muito norma contábil que não é a ideia de uma nota explicativa então o que foi tirado foi exatamente essas coisas que tem livros que tem no próprio CPC nas OCPCs outra coisa da da empresa também que o Fernando colocou que a empresa divulgou que vai adotar a OCPC 07 na verdade isso daí é um fato que ela coloca mas que não precisaria porque é uma companhia aberta a CVM aprovou todos todas as orientações interpretações e os próprios pronunciamentos portanto não teria necessidade de falar isso só que assim apesar de estar aí a OCPC desde 2014 a gente viu que muitas empresas continuam com o mesmo procedimento elas não reduziram você pega Bradesco que eu trabalhei lá por exemplo tentei reduzir pessoal não se importa continua dizendo que a contabilidade faz pela competência que o imposto de renda tem uma língua que tal que o impérmite é assim que funciona isso não é nota explicativa então o que a gente quer dizer é que aquilo que era excessivo saiu sem prejudicar e efetivamente ficou mais uma ficou uma leitura limpa para os usuários das informações contábeis então a gente achou muito assim interessante da empresa gostaríamos muito que todas as empresas tivessem esse procedimento só que a gente está aí há sete anos da norma e as coisas não acontecem eu não vejo assim uma grande quantidade de empresas que faz isso então eu vou parando por aqui porque eu vou cair a qualquer momento mas a gente vai ficar atento aí as suas colocações para melhorar o trabalho que a gente sabe que é uma correria para fazer uma correria para enviar então tem realmente muita coisa que pode melhorar obrigado aí pela oportunidade obrigado eu professor Jorge pela contribuição eu acho que é esse o caminho é esse o caminho mesmo eu acho que esse artigo contribui nesse quesito né contribui nesse quesito dizer assim olha olha a importância das notas explicativas olha tem uma orientação o CPC parou para fazer uma orientação específica só sobre notas explicativas não é então quando quando o senhor fala assim mas tem muita tem muita empresa que não continuam essa demonstração engordurada né com muito excesso com muita coisa é aí que está o dedo na ferida do artigo da pesquisa de vocês que vocês deveriam colocar no final do resumo a contribuição vocês falam que vocês no resumo vocês param indicando quais foram os resultados mas a partir desses resultados o que é que o trabalho de vocês contribui tá esse seria o meu primeiro comentário sobre sobre a pesquisa de vocês é depois isso aqui é uma questão também de estilo tá tem o professor Gilberto Martins a professora Ilse Boyer nos livros dele de metodologia eles comentam sobre o problema é chamado problema de engenharia eles utilizam esse termo né que é um problema de pesquisa onde a possível resposta é sim ou não e eles argumentam que nas ciências sociais aplicadas os problemas eles deveriam dizer muito as possíveis respostas serem muito mais do que somente um sim ou não e o problema a questão de pesquisa né que na verdade não é uma questão são duas questões né a TOTOS atender aos requerimentos da OCPC 07 possíveis respostas sim atendeu não não atendeu sabe vocês poderiam trazer um problema de uma outra forma né por exemplo pegando aqui um pouco do problema do artigo anterior que foi de que forma se vocês colocam de que forma já deixa de ser um problema de engenharia né mas isso é questão de estilo tá eu já vi problemas de pesquisa com essa com essa configuração em periódicos da área e aí vocês colocam e manteve aí já é uma outra questão então são duas questões não é uma só tá muito cuidado com esses parágrafos muito curtos né a própria ABNT limita né um piso de três páginas pelo menos o referencial teórico de vocês é minha maior preocupação tá da pesquisa de vocês primeiro o tópico 2.1 vocês falam sobre a contabilidade o início da contabilidade eu acho que vocês já deveriam ir direto ao ponto sabe falar da contabilidade tal pelo uma leitura minha o item 2.2 sobre a a função da informação contábil eu acho que também acho que vocês já deveriam vir falar sobre as notas explicativas com a informação contábil e o OCPC o próximo item que é o 2.3 que é a teoria da divulgação ela só existe aí ela não tá na concepção vocês não utilizam essa teoria na parte empírica nem na concepção da pesquisa teoria da divulgação só aparece nesse trecho do trabalho vocês não utilizam ela em trecho nenhum então ela fica ilhada aí como só ela se vocês fizessem a análise empírica a partir da ótica da teoria da divulgação perfeito mas ela aí ela cai cai no colo do leitor porque essa teoria tá aqui no estudo não tem não tem a ver com o estudo de vocês se se tivesse tinha que estar no título uma análise a partir da teoria da divulgação no problema tinha que estar lá a teoria da divulgação vocês não fizeram essa análise então eu acho que não deveria estar aí e aí o item 2.4 aí sim é que vocês chegam no âmago da pesquisa já no finalzinho né que é sobre as notas explicativas então eu acho que é o capítulo que eu mais me preocupei né é já indo para a metodologia li o título problema de pesquisa referencial até na tua apresentação Fernando você comentou sobre os intangíveis e aí eu disse quando eu chego na metodologia é que você vem explicar que vocês pegaram esse recorte aí eu fico surpreso ué mas não são as notas não é tudo é nesse foco só que isso chega agora na página já na metade do estudo entendeu no método tinha que estar lá na introdução e se possível até no título porque o viés é nos intangíveis o foco de vocês é nesse intangível tá e aí na metodologia eu ainda fiquei achando que vocês deveriam detalhar mais o passo a passo dessa análise quali que vocês fizeram tá como foi no capítulo 4 dá para entender que vocês utilizaram aquelas variáveis né quantidade de páginas quantidade de tabela mas a metodologia isso não está detalhado e precisa estar tá quanto a análise eu acho que como o capítulo de referencial a maior preocupação o capítulo de análise para mim também é o melhor capítulo que o trabalho tem porque vocês conseguem articular esses dados e conseguem inclusive trazer em alguns trechos possíveis explicações que eu gostei muito que foi até o comentário que eu fiz no artigo anterior já no na conclusão no capítulo de conclusão você começa já o início na primeira linha esse trabalho objetivou avaliar as oportunidades de melhoria nananã ele não casa com o objetivo da introdução na introdução é um objetivo na conclusão você está dizendo que seu trabalho tem outro objetivo então alinhar porque não está casando entendeu e aí de novo no finalzinho quando no finalzinho não na metade da sua conclusão quando você diz assim conclui-se portanto que a TOTOS observou e traz os resultados de novo como o teu trabalho está contribuindo está promovendo avanços nesse tema que é de muita importância de muita relevância como o professor Jorge havia comentado então são essas as minhas contribuições o que eu queria agregar para vocês mas novamente parabenizá-los pela condução porque realmente também é um artigo muito bom que tem uma condução só esses outros detalhezinhos mas eu acredito que vocês também conseguem aí com uma publicação em um periódico da área beleza parabéns aí mais uma vez nós tínhamos um terceiro artigo do Renato e do Renato Mota Paulo César eu acho que eles não estão aqui mas ainda temos 17 minutos de sessão tá Fernando e aí tu quer comentar alguma coisa? eu acho que gostaria de agradecer então novamente oportunidade agradecer os seus comentários de fato isso foi agregou muito a nossa percepção então a gente é sempre aberto a isso o nosso trabalho ele realmente ele deu bastante trabalho ele foi ele foi bem bem custoso assim a gente se a gente precisou destacar bastante do nosso tempo para conseguir conduzir esse trabalho então é muito eu fico muito feliz em escutar esses esses elogios e também esses pontos de melhoria porque às vezes a gente está trabalhando ali com um foco a gente fica às vezes restrito e não consegue ter a visão do todo então é sempre bom ter alguém com essa experiência com esses pontos para realmente agregar mais ao nosso trabalho então eu fico muito feliz com os seus comentários com certeza o professor Jorge ele já caiu mas ele também agradeceria da mesma forma e eu acho que a ideia é exatamente essa a gente começar a trabalhar com essas informações e melhorar a contabilidade como um todo acho que é uma área muito legal a gente consegue ampliar ela para várias vertentes e às vezes o pessoal fala que a contabilidade está morrendo e eu acho que é exatamente o oposto a gente está só se destacando cada vez mais e ampliando o nosso escopo aí então acho que é essa que é a ideia e de novo agradecer aí todo mundo pelo tempo e pelos comentários muito bom Fernando e agora eu convido aos participantes quem quiser falar eu só gostaria que quem quiser falar levanta a mão para ficar organizado e aí eu abro para o público em geral que quiser fazer algum comentário de um dos dois artigos quiser comentar sobre o contexto geral fiquem à vontade para quem não sabe levantar a mão está lá em reações clique em reações aí lá em reações tem a opção levantar a mão ninguém acho que ninguém quer falar então gente eu vou encerrar a sessão tá dizer que para mim foi uma experiência muito boa sempre gosto de estar nesses eventos conhecê-los conhecer os autores parabenizar mais uma vez Edson e Fernando pela apresentação parabenizar todos os autores envolvidos todos os pesquisadores envolvidos agradecer aos demais que acompanharam aqui as apresentações e esse debate e que continuem aí acompanhando o congresso USP que é é um um evento muito importante na nacionalmente falando internacionalmente falando na nossa área tá então mais uma vez obrigado a todos vocês e um um bom congresso até dia 30 um abraço a todos tchau tchau gente um abraço pessoal obrigado obrigado professor obrigado obrigado melhor, melhor. E aí E aí E aí